A auxiliadora é casada há seis anos e mãe de duas meninas, Liz e Benigna. A caçula da família recebeu esse nome em agradecimento à intercessão de Benigna Carduso, quarta beata brasileira que é celebrada com festa no interior cearense durante o mês de outubro. Eu tive uma gravidez de risco. Primeiro ele sofreu um acidente, aí no que ele sofreu um acidente eu tive o impacto. Eu estava com três meses de gravidez, não perdi ela, graças a Deus e a ela também. E daí se tornou a gravidez de risco. Com sete meses eu fiquei internada e falaram que corria o risco de tirar ela. Aí eu pedi a ela, a menina Benigna, que se ela não tirasse ela antes do tempo, eu ia colocar o nome dela de Benigna. E assim foi, graças a Deus nasceu bem, nasceu de parte natural e nasceu bem saudável, graças a Deus até hoje. Assim como a família dela, milhares de devotos colorem as ruas de Santana do Cariri de vermelho e branco para festejar a menina bem-aventurada. Uma característica especial deste ano foi a realização da primeira festa oficial. No entanto, quando se trata de Romaria, 20 já são contabilizadas. Algo específico por causa da oficialidade pelo Vaticano na beatificação da Beata Benigna, sua primeira festa. Para o dia de hoje, nós nos preparamos durante o novenário. Muitas pessoas foram lá no santuário de Benigna, na Santa Missa, na novena, nas peregrinações. Muitos devotos também, além da nossa diocese, aqui vieram justamente nesse período de novenário em preparação para o dia de hoje. A programação solene atingiu ponto alto no fim da tarde, quando os fiéis partiram do distrito de Inhumas, rumo ao centro da cidade, onde está localizada a paróquia de Senhora Santana. Na caminhada, com cerca de dois quilômetros, muitos eram os testemunhos carregados de fé e emoção. Eu sou religiosa, e porque meu esposo fez uma cirurgia e se pegou a ela, então ele disse que se escapasse, fazia uma gruta lá em casa, fazia uma missa quando completasse um ano, e aconteceu, deu tudo certo na cirurgia, ele ficou bom, e a gente continua vindo todo ano acompanhar. A história de vida de Benigna me comoveu bastante e eu me tornei um devoto dela. Ano passado eu vim à beatificação, vim assistir à cerimônia de beatificação, e isso ainda me fez tornar mais devoto dela, ainda mais. E espero vir mais vezes, enquanto eu puder. Após dez dias, o encerramento da festa acontece na mesma data em que é celebrado os 82 anos de martírio da primeira Beata Cearense. assassinada na década de 40, após resistir a uma tentativa de abuso sexual. Hoje estamos celebrando o dia em que a igreja celebra a beatificação de Benigna, que também foi no dia do seu martírio. No dia em que Benigna alvejou o seu coração, as vestes da sua vida, com o sangue do cordeiro, isto é, fez a experiência da entrada para contemplar a face de Deus. Então hoje é um dia de alegria, é um dia de fé e é um dia também de muita oração. De Santana do Cariri, Ceará, Nayane Moreira, para a TV Mãe das Dores.